Toharu Kagaku no Raigan, um anime spin-off da série Index. Um anime que muita gente não curte o prota, porque se gostassem o autor não teria criado dois spin-offs de dois personagens que são mais populares que o protagonista da obra original. Fazer o que, né? Index não é o único anime onde os coadjuvantes são melhores que os protagonistas, né? Mas ok. Fala galera, no vídeo de hoje teremos uma review de Raigan, e se vale a pena ou não assistir ele. E também vou dar uma comentada sobre todo o universo de Index, pra você não se sentir perdido quando for assistir Kagaku no Raigan. Então tá, né? Sem mais enrolações, já sabe, deixe seu like aí embaixo, inscreva-se no canal se for novo e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, cara. Vamos lá. Agora sim, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, vamos lá. E como é essa história? Bem, em Toro no Raigan a gente acompanha o dia-a-dia de Misaka Mikoto, a protagonista. E com suas amigas, Kuroko, Uiharu e Saten, elas vivem na cidade escola, um lugar onde 80% da população são estudantes com poderes, conhecidos como ESPERS. É, tipo isso, ESPERS, sei lá, a pronúncia não é o ponto forte desse canal, tá? Só pra lembrar. A força de suas habilidades são separadas em níveis, que vão do nível 0 ao nível 5. E no caso só tem 7 pessoas nível 5, e uma delas é a Misaka, e o anime foca nas suas aventuras. Muitas delas se envolvendo em casos de uma organização chamada Jugment, né, cara? Que, no caso, eles ajudam a manter a ordem na cidade escola, e no caso, a Kuroko e a Uiharu, que fazem parte desse lugar e tal. A Misaka e a Saten são apenas civis, por assim dizer. E, tipo assim, eu não entendo por que a Misaka não faz parte, já que ela é muito forte. Mas, mesmo assim, ela acaba se envolvendo nos casos e tal, então nem faz tanta diferença ela ser ou não dessa organização. Mas, assim, é, tipo, uma das coisas meio engraçadas que eu fico me perguntando até agora. Porque, assim, eu já vi duas temporadas, no total tem três, então, tipo, eu olhei as duas e tal, e eu fico me perguntando, Ué, por que que ela não entra pra esse grupo e tal? Não sei se é porque chama muita atenção ou algo do tipo, não sei se vai ser respondido mais à frente, mas... Provavelmente deve ser, né, cara? Eu vou deixar um mistériozinho no ai, pra quem quiser dar uma chance. Aí a trama, aos poucos, vai se desenvolvendo. Assim, sendo bem honesto com vocês, o início de Raigan é muito lento. Tipo assim, muito mesmo. Isso pode acabar desanimando muitos de vocês. Porém, quando as coisas começam a andar, meu amigo, você não para de assistir. E, tipo, quando você chegar na segunda temporada, nossa, ela desde o início já é incrível. Então, até que vale a pena aguentar uns 15, eu acho que até menos, episódios bem lentinhos lá da primeira temporada. Pra depois ficar muito insano lá da metade da primeira temporada pra frente, cara. Então, nossa, é um anime que só vai melhorando ao decorrer do tempo. Tipo, não é aqueles que começam legal e vai decaindo aos poucos. Que, nossa, isso é horrível, cara, quando isso acontece, caramba. É, porque, como cai de duas, uma, né? Ou o anime começa bem e vai se decaindo ao longo do tempo. Então, no caso, ele começa ruim, mas demora pra caramba pra ele ficar bom. E aqui, no caso, nem demora tanto, assim. Então, vale a pena, com certeza dá uma chance. Bom, a primeira temporada saiu em 2009, né, cara? E foi adaptada pelo estúdio JC Staff, né? Mas calma, que naquela época eles não eram tão ruins que nem é hoje em dia. Porém, mesmo assim, a animação é meio que datada, sabe? Nada tão horroroso e nada tão espetacular, né? Tipo, é bem assistível, eu diria. É, assim, tipo, se você colocar pra época, é bem assistível. Mas não é tão feio pra essa época também, não. Tipo, assim, é bem bonitinho os traços e tal. É só a estética. Eu acho que é assim que se fala, a estética não é tão atual. Mas ao decorrer das temporadas, né? Que as temporadas mais recentes são mais recentes. Então, dá uma melhorada bonita nessa questão. Vale destacar todas as openings. Porque, caramba, é cada opening incrível. Até agora, todas as openings que eu vi são excelentes. Até a terceira temporada, que eu não cheguei ainda, eu já tô viciado nela. Eu fiquei escutando no YouTube. Então, enfim, cara, sensacional as openings desse anime. Se fosse você, não pulava elas. E o bom é que elas nem tem tanto spoiler assim. Então, vai na fé. Assiste na fé que vai dar certo. E como eu falei no início do vídeo, Toa Rukagaku no Raigon é um spin-off da série Index, né? Que tem como protagonista o Touma. Que aparece bastante até em Raigon. E muita gente não gosta dele. No caso, em Index mesmo, né? Porque, enfim, eu acompanhando ele em Raigon, no caso, no spin-off. Cara, ele é muito legal. Tipo, a participação dele deixa a história bem mais interessante. Porque você pode shippar ele com a Misaka. Sim, eu já vou logo entrar nessa questão, né? Porque, enfim, eu sei que muita gente deve estar se perguntando. Mas o plot, sei lá, o que? Que negócio de plot, cara? Aqui a gente fala de shipp, pô. Que é a coisa mais importante dos animes. No caso, eu acho que nem eu. Você vai shippar pra caramba a Misaka com o Touma. Não tem como. Tipo assim, não tem. A química dos dois já bate, assim, desde o primeiro. Quando ele se vê lá na primeira vez. Caramba, é sensacional, cara. Então, enfim, isso nem tá no roteiro. Mas eu tô falando aqui pra vocês. Porque foi um negócio que mais me prendeu, sabe? Tipo, caso não lhe prenda de início, talvez o shippe acabe lhe segurando. Porque, caramba, vale muito a pena, cara. Nossa, eles são sensacional, cara. Você vai ficar felizão. Especialmente com a segunda temporada. Nossa, o primeiro arco da segunda temporada. Nossa, você vai ficar louco, cara. Eu tava ficando louco até lá no Twitter. Então, caramba, se caso você não me segue, me segue lá. Nossa, sensacional, cara. Mas, ok, voltando aqui pro assunto do vídeo, né? Mas além dessas duas histórias, né? No caso, que é o Index Normal e o Spin-Off, que é o Raigan. No caso, tem mais uma história. Tem outro Spin-Off chamado Toaru Kagago no Accelerator. Sim, exatamente. Esse é focado no vilão de Index, que acaba virando uma espécie de anti-herói. No caso, ele e a Misaka ficaram tão populares na série original, que o autor acabou criando um Spin-Off pra ambos, né? Que, por sinal, muita gente gosta dos dois. É sério, tipo, muitos mesmo. Cara, as notas de Raigan no My Name List são incríveis. A da primeira temporada é quase chegando em 8, olha, porque é bem datado. E a segunda temporada já tem a média de 8.1, eu acho. Então, caramba. É como eu falei, é muito popular. Os dois Spin-Offs, cara. São Spin-Offs, nem a série original. Mas agora entramos na questão. Tem alguma ordem cronológica pra entender tudo direito? Tipo, é preciso eu assistir o Index Original pra entender Raigan e Accelerator? Bom, sim, não. Eu vou deixar passando aí na tela uma imagem com uma PCU do ordem cronológica. Porém, você não precisa necessariamente seguir a ordem, porque esse lance é bem parecido com a série Fate, tá ligado? Fate Stay Night, Fate Series, tanto faz. Que, tipo, cada história completa a outra, sacou? Como os próprios nomes falam, tipo, em cada história você vai pegando a visão de cada um, sabe? Tipo, na original você pega a visão do Touma. Em Raigan você acompanha a Misaka e em Accelerator você acompanha o Accelerator, né? Tipo, tem várias ligações entre as histórias que você entende muito mais assistindo tudo. Mas, se não quiser, você pode apenas assistir uma específica. Que, no caso desse vídeo, eu recomendo Toaro no Raigan, né? Porque, enfim, esse é que eu tô acompanhando agora, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, provavelmente já assisti tudo. Mas, tipo, eu recomendo esse aí, caso você não queira ver tudo e tal. Esse eu recomendo bastante. Já que a Misaka como protagonista eu curti demais. Nossa, é incrível. Eu recomendo ver a primeira temporada. Mas, tipo, eu recomendo ver pelo menos a primeira temporada de Index. Porque, tipo, ele é um pouquinho importante pra Raigan. Um pouquinho não é tão, assim. Você consegue pegar as coisas lá sem precisar ver a primeira temporada. Mas, se você quiser um complemento a mais, eu recomendo você ver a primeira temporada. Porém, aí vem a questão do Accelerator. O Accelerator é um personagem que muita gente gosta. É muito popular ele. Então, ele tem uma questão mais interessante. Tipo, você até pode assistir ele diretão sem ver a primeira temporada do Index original. Mas, nesse caso, eu acho que eu recomendo bastante ver a primeira temporada do Index normal. Porque vale mais a pena. Tem algumas informações bem relevantes que conectam uma com a outra. Então, sim. Pra ver Accelerator. Se você quiser ver muito o Accelerator. Eu recomendo muito ver a primeira temporada de Index. Mas, se você não quiser ver o Accelerator. Se você quiser ver o Raigan. Pode ver o Raigan diretão. Nem precisa ver a primeira temporada de Index. E, se você quiser ir lá depois dar uma olhada. Depois de ver tudo. Você pode. Mas, em geral. Não é tão necessário assim. Que nem o Accelerator. O Accelerator. Eu recomendo muito que você veja a primeira temporada de Index. E é basicamente isso, cara. Esse vídeo era pra falar mais sobre o Raigan. Mas, eu vi que tinha muita coisa interessante sobre todo o universo de Index. Eu queria dar uma geral de tudo. Mas, esse vídeo aqui. Sendo sincero com vocês. Eu tô mais recomendando o Raigan. Nossa, o Raigan é incrível. Eu estou adorando esse anime. Nossa. Não tem nem o que discutir, cara. Muito bom. Especialmente quando começa na segunda temporada. Que ele começa com tudo. Caramba. Você vai ficar. Você vai ficar maravilhado com tudo que tá rolando. Apesar de que, sei lá. Talvez você não goste tanto das coadjuvantes. Tipo, tem a Yuhari. A Rui e a Saten. São bem neutras. Você dá pra gostar. Tipo, as personagens não são perfeitas e tal. Isso é bem interessante, né? Porque senão seria bem clichêzão. Todo mundo ser pessoas super perfeitas e tal. Não. Não é assim. E tem a Kuroko. Que a Kuroko, ela... Ela cai naquele clichêzão de garotinha. Que fica querendo se pegar com a protagonista. Assim, é mais pro humor, é claro. Não é nada sério. Ah, meu Deus, vai rolar um dramão porque ela é apaixonada. Não. Não é exatamente isso. É mais levado pro humor e tal. E tem momentos muito engraçados. Eu rio, tá? Bastante. Até rio com a Kuroko. A Kuroko é bem engraçada. Mas é porque esse lance de... Mas é mais levado pra comédia. Então, talvez você não se incomode tanto. Talvez sim. Talvez não. Enfim, eu não me incomodei tanto não. A Kuroko é legal. Mas é só um aviso rápido. Porque senão vai ter gente aí dizendo... Ah, meu Deus, que garota chata. Mas fica aí o aviso. Mas não. Ela não estraga a obra, tá, gente? Pelo amor de Deus. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, cara. Espero que vocês tenham entendido. Comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui no vídeo e tal, né? Se eu não responder, provavelmente outra pessoa te responde aí nos comentários. E é isso aí, gente. E bom, basicamente é isso. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Inscreva-se se for novo. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, tamo junto e fui. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.